Vamo lá! Solá! Solá! És minha terra sã e o local. Solá! 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 És minha terra sã e o local. Eeey! Babalho! Se vos crevem muita esquecer, se vos creve muito esquecer Até dias que vou voltar Se vos crevem muita esquecer, se vos crevem muita esquecer Até dias que vou voltar Soldar, 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 essa é a terração, Nicolau Soldar, 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 essa é a terração, Nicolau Soldar, 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 sold Solá, 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 esta é a terração vinculada Solá, 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 esta é a terração vinculada Solá Solá Quero mostrar esse caminho longe, quero mostrar esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Quero mostrar esse caminho longe, quero mostrar esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Solá 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 Esta é a terração vinculada Solá 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 Esta é a terração vinculada